Olá, aqui é Dr. André Berger de São Paulo, Brasil. Hoje eu vou mostrar duas coisas rápidas para você. A utilização de um sleeve azul na ponteira do Sovereign Compact, que me proporciona um selamento da incisão principal de maneira adequada. E a outra coisa importante é que quando nós temos, portanto, o followability muito bem setado, nós podemos observar a baixa utilização do ultrassom durante toda a cirurgia, evidentemente numa catarata mais mole, mas como eu utilizo pouco ultrassom, justamente por contar com toda a fluídica funcionando. Muito obrigado!